Olá rapaziada beleza quem fala o Max bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal tô com mais vídeo dessa vez tô aqui no ProtonBull Simulator e hoje a pedida aí do Samuel Silva ele pediu para mim tá gravando com micro-ônibus então eu peguei esse Marco Polo senhor aqui que ele tá na skin da Breda do Rio beleza do Rio de Janeiro se eu não tiver enganado esse esse mod aqui lançou há pouco tempo Beleza então eu resolvi gravar com ele tranquilo o busão é o 4020 a placa dele é do Rio mesmo nós vamos fazer a linha 101 ser sentido novo horizonte tranquilo o busão é a trucada muito show vamos entrar aqui mostrar um pouco interior do busão e ele não tem cobrador e o painel já já a gente vai para lá então tá aqui o interior dele é muito show demais hein e vamos ver se ele vai suportar a a quantidade de passageiro que tem para hoje né a porta dele é bem estreita aqui o show mostrar a traseira dele aqui quando mostrei ainda muito top então bora dando da início aqui a nossa viagem entrar no botão aqui vamos lá vamos lá esse é o painel nosso aqui ó muito show busão Mercedes deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima tem a tabela de horário ali mas tá em branco tranquilo tá ali alguma alguns avisos e é só isso deixa eu ajeitar o banco aqui a gente tá dando início a nossa viagem só subir um pouco aqui e é isso e tá ligando o bruto e aí agora foi beleza vamos fechar a porta aqui a de trás tá fechada então bora iniciar e pegar os primeiros passageiros aqui e sim bora então espera galera entrar aqui para a gente trocar uma ideia passa não cara a galera então entrando o show se ligar a câmera aqui e aí e embora tá iniciando e aí tem que ligar o gps e bora tá iniciando nossa viagem aqui talvez eu me perco um pouco nos comandos faz é umas duas semanas aí que eu não jogo e eu me ensinei pronto por isso que o canal aí ficou esses dias sem vídeo foi uns alguns dias mesmo corrido aqui aí eu não acabei não gravando nem jogando beleza beleza então se eu puder fortalecer com o like beleza o like ajuda demais na divulgação do vídeo do canal que é novo por aqui no canal seja muito bem-vindo os vídeos os dias de vídeo são segunda quarta e sexta e sábado beleza sempre às 17 horas e aí tranquilo e o que que esse tráfego tá tão lento assim e aí não tá escorregando cada luva aqui ó tô de luva fazendo fazendo bastante frio aqui na minha cidade e aí tá complicado então como eu falei essa semana aí ficou essa não né acho que faz duas semanas aí que não que eu não posto vídeo novo aí tudo bom eu expliquei lá na comunidade o motivo tranquilo e é isso vamos tentar voltar com tudo aí tentar não vamos voltar com tudo né o canal tá quase chegando aí a 18k de inscritos agradecer todo mundo pelo apoio tamo junto eu acho que eu teria eu tinha algumas coisas para falar mas sempre quando eu começo a gravar eu esqueço tudo é e aí ah tá é eu não sei se eu tô jogando na versão atualizada do do protom bus eu tenho que olhar direito como eu já falei né eu fiquei algumas semanas sem jogar e eu acabei não acompanhando aí as novidades de mod de atualização do jogo que que esse cara tá freando então não sei se eu tô na versão atualizada a versão que eu tô se não me engano é 219 essa que eu tô aqui agora depois que eu gravar aqui eu vou tá dando uma entrada lá no blog e ver se essa atualização pro rodoviário eu sei que saiu que eu vi o poste agora pro urbano eu não sei porque que esse tráfego tá tão devagar bora gente então já que o trânsito tá travado aqui vamos apreciar um pouco o lado externo do boson a parte externa né aqui na minha cidade já teve um ônibus desse muito tempo atrás só que ele não era de duas portas ele era de uma porta só e também não era trucado né eu acho que eu vou cortar aqui pelo essa brecha que tem aqui mano porque ficar nesse trânsito aqui é complicado tem um horário para ter um tabela para cumprir né a cidade está bem movimentada e aí tá tem gente para descer falou até a próxima tudo bem pateado tem que colocar as costas para fora mas entrou opa opa calma aí deixa eu colocar na câmera de dentro aqui vamos simular que aqui tem uma faixa de ônibus porque ficar nesse trânsito não dá não é bem estreito mas passa e carro estacionado agora acabou a faixa de ônibus agora não tem para onde correr mano só se for pela calçada aí já é demais aí eu a faixa de ônibus já voltou já é ó e aí aqui, estreitou mais. Já voltamos como? Pegando o trânsito. O trânsito andando a 20 km por hora. Mas é isso aí, né? É o dia a dia do motorista de ônibus urbano, né? Como, meu filho? Olha a fila de carro que tem na frente, cara. Em São Paulo, eu acredito que o trânsito na maioria dos horários de pico seja assim, né? Bem congestionado. As cidades pequenas são bem tranquilos, né? Mas a capital é complicado. Ah, então, um ponto aqui. Mas eu tô esquecendo até o botão de abrir a porta, velho. Tem gente pra descer também? Beleza. Esse espelho do meio aqui, dá pra ver lá atrás, ó. Agora a galera tá tampando. Agora a galera tá tampando. Se quiser que eu grave com algum ônibus, alguma skin, só deixar aí nos comentários, beleza? Se souber de alguma novidade aí que teve no Proton Bus e quiser que eu grave, pode deixar aí nos comentários. A última atualização que eu vi no Proton Rodoviário se não me engano foi só de animação nos ônibus nativos e algumas correções de bug, né? Bora, gente! Opa! Vai ficar o carro debaixo do busão. Vamos ver se a gente consegue chegar. Não deu. Pelo menos o trânsito vai adiantando lá na frente, né? Não é que abrir, tá livre. Aí, bora. Tem gente pra descer... Tem. Senhores, aqui parece que não tem sinal não, né? Tem você, motorista. Tudo bem? Tudo bem, cara. E com você? Sei que você não vai responder, mas ok. Sim, bora. O trânsito deu uma adiantada aqui, ó. Então dá pra adiantar um pouco. Curti esse busão, hein? A remassa dele tá bem... certinha, bem configurada. O som dele também não... Tá bem configurado. Tá top de dirigir ele. Se quiser baixar o link, vai estar na descrição, tranquilo. O som dele também é alto. Não dá pra escutar esses passageiros chatos reclamar. Opa, deu uma congelada no som do jogo. Beleza, cara. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é... Agora vamos sair do meio do trânsito intenso, né? Aqui tá bem tranquilo. Aqui tá bem tranquilo. Aqui tá bem��o, né? Aqui tá bem. Tio. 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 E aí, quando a catraca aqui é bem na porta, os passageiros costumam parar ali, né, pra validar o cartão. E aí, tem que esperar, e chegamos, aí chegamos aqui no nosso ponto final, viagem concluída, falou, e é isso, vamos lá fora pra gente tá encerrando o vídeo, então tá aqui, ó, não encostei muito bem o busão, mas tô um pouco enferrujado, né, tempinho que não dirijo, mas enfim, tá isso, viagem concluída, isso que importa, se quiser que eu gravo com alguns skins, só deixar aí nos comentários, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, foi nóis, fui! Tchau, tchau!